Galera, vocês estão no canal Clube Rádio News. Esse vídeo poderá ficar longo, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, ok, galera? Galera, é o seguinte, todo mundo me pergunta se existe cartão de crédito para negativado. Então, eu vou dizer para você que existe, sim, cartão de crédito para negativado. Mas, espera aí, não desliga o vídeo, ok? Não desliga e nem pula e nem passa para outro vídeo. Não é cartão com signal. Cartão com signal, todo mundo sabe que ele serve para negativado, mas não é com signal. É cartão de crédito, mesmo qualquer cartão de crédito que qualquer uma outra pessoa consegue, cartão de crédito. Só que eu vou explicar para vocês como os bancos aprovam esses cartões de crédito para negativado. Pessoas negativadas mesmo, ok? Negativado no SPC, Serasa, Boa Vista, tá? Vou explicar para vocês. Mas você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa força para mim aí e clica lá no sim para receber novos vídeos, porque nós temos esses vídeos maravilhosos, explicativos e muitos outros. E também, se você quiser, deixa o seu like, o seu dislike e o seu comentário e a sua pergunta que a gente responde. Galera, é o seguinte, vou tentar ser muito rápido. É, se você foi negativado, eu falei aqui Serasa, eu falei SPC e falei Boa Vista. No entanto, de birô de crédito tem um outro que é um dos importantes, que é o de todos os bancos. Os bancos, bancos, eu falo bancos, bancos físicos são donos, que é chamado Code. Se você entrar no Code, aí nenhum outro banco vai te dar crédito, ok? Porque você está no Code. O Code, você ficou devendo o Banco X, ele passa para lá. Então, os outros bancos vão saber que você está devendo e aí eles não vão te aprovar, ok? Então, por isso que eu não falei o Code lá no começo. Então, galera, mas se você... Então, por que existe cartão de crédito para negativado? Pessoas negativadas conseguem cartão de crédito. Desta maneira, se você foi para a negativação, ok? Somente no Serasa, o banco vai olhar o Poderac, porque tem banco que tem contrato com o Serasa, com o SPC e com o Boa Vista. O Code, todos os bancos têm. Então, eles vão olhar o Boa Vista, mas você está negativado no Serasa, não no Boa Vista, ok? Então, você poderá sim ser aprovado no crédito. Por quê? Porque ele vai olhar um outro biro que eu vou falar mais na frente, ok? Não é para te prender, não, mas eu tenho que... Para chegar nele, eu tenho que falar outras coisas. Muito bem. Então, galera, e também pessoas negativado é aprovado no cartão de crédito desta maneira. Você está devendo um concessionário, tá? Concessionário de energia, ok? Concessionário de telefone, concessionário de gás, concessionário de água. São contas de consumo ou de internet, ou até mesmo de televisão a cabo. Nesse caso, eles foram descolocados no SPC. Só que os bancos, quando ele vai olhar como está o CPF da pessoa, ele também sabe em que a pessoa está negativado, ok? Se for essas concessionárias de serviço que eu falei, você será aprovado sim, ok? Você será aprovado sim. Talvez não com limite alto, mas você será aprovado sim. Que os bancos olham muito quando você fica devendo cartão de crédito, empréstimo, financiamento. Aí eles olham bastante. Muito bem. E nesse caso, além de eles olharem, esse outro birô, esses birôs de crédito que seriam o Serasa, o SPC e o Boa Vista. Já falei do Code. Se você tiver no Code, babau. Muito bem. Eles vão olhar também o SCR. O SCR do Banco Central. Que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Serviço de... Proteção não, desculpa aí. Serviço de Informação ao Crédito. É o SCR do Banco Central. Esse sim que é crucial. Se você ficou devendo às concessionárias que eu falei de serviço, não vai para o SCR de jeito nenhum, porque não é banco, não é financeira, não é nada de instituição de dinheiro, de finanças. Então não vai para o SCR do Banco Central. Ok? Então eles vão te olhar o teu histórico. Vão olhar o teu histórico. Se você tem uma conta num banco tal, não importa qual é o banco, o teu nome vai estar lá, que você tem a conta bancária no Banco X. E eles vão dar uma olhada no histórico. Se você já teve o cartão de crédito, vai estar lá. O valor que você tem do cartão de crédito, os pagamentos certinhos dos cartões de crédito, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, empréstimo pessoal, vai estar tudo lá no SCR. A data que você pagou, a data que você pediu, que você pegou o inicial, a data inicial e a data final e todos os vencimentos de todas as parcelas de faturas. Nesse caso vai estar tudo escrito lá. E aí, meu filho, se tiver tudo ok lá, não importa que você está sujo, porque a telefonia X te colocou você no STC ou no Serasa, ou até mesmo no Boa Vista, você vai ser aprovado no cartão de crédito, ok? E nesse caso, é o seguinte, outra coisa que se você comprou um... fez uma prestação, fez um empréstimo, fez um empréstimo no banco tal, e nesse caso você deixou de pagar, mas antes que você fosse ao SPC e Serasa e Boa Vista, você fez um acordo com o banco, o banco te chamou e você fez um acordo com o banco. Isso também vai estar escrito no SCR e aí pode pesar, ok? Porque você pagou, mas pagou com atraso e com um acordo. E se você pagou com desconto, pior ainda, porque vai estar escrito lá que você deu um prejuízo de X. Além dele você atrasar todas as suas prestações, você ainda deu um prejuízo de X para aquele banco. Então, isso aí é um fator de risco. Então, você poderá não ser aprovado no cartão de crédito. Por isso, eu sempre falo nos meus vídeos, não pague com acordo diminuito. Ou seja, se você está vendendo mil, pague mil, não pague menos, porque você vai estar escrito no SCR que você deu prejuízo daquele banco e outros bancos poderão te negar o cartão de crédito. Nesse caso, pague todas as faturas em dia, não deixe vir cobrança, não deixe aviso, olha, você está atrasado em cinco dias, você está atrasado em dez dias, paga tudo até a data do vencimento, porque todo esse histórico fica no SCR. E aí fica difícil de você ser aprovado no cartão de crédito. Para você ver os verões de crédito, por exemplo, Serasa, basta você ir no site do Serasa, fazer um cadastro, aí colocar lá o teu CPF, tudo que eles tinham que pedir lá, você vai ver o teu score no Serasa. Também assim no SPC e também assim no Boa Vista, ok? No site ou baixando o aplicativo desses biros aí na tua loja de aplicativos do teu smartphone. Mas para você ir no SCR para ver o teu histórico, você tem que ter uma conta bancária de banco mesmo, banco, banco, não serve a Fintech. Você tem que ir em uma conta bancária e ir no teu aplicativo, procurar lá no menu, dentro do aplicativo tem menu, outro clica menu e procura por registrato. Registrato. No menu você procura, dá lá uma vasculhada lá no menu e vê se você acha registrato. Geralmente, 100% tem lá escrito registrato. Aí você clica no registrato que ele vai te ensinar passo a passo, que você vai ter que ir lá no site do Banco Central, também pegar um código lá, voltar no aplicativo, pegar outro código para depois você conseguir entrar dentro do registrato para você ver o teu próprio histórico e esse histórico fica lá por cinco anos, ok? E é o que o banco também vê quando ele vai te procurar, quando ele vai te dar crédito, ele vai lá, é o que ele também vê por cinco anos, todo o teu histórico de prestações atrasadas, empréstimo atrasado, tudo que estiver atrasado, ele vai ver. Também se tiver em dia, ele vai ver a quantidade, se você tem um cartão de crédito no limite de 10 mil, ele vai ver no limite de 10 mil, se você, ele vai ver lá que você, desse cartão você gastou mil, mas pagou mil na data certa, tudo isso vai estar escrito lá no registrato e aí o banco vai olhar e vai te aprovar porque você vai estar tudo ok, certinho, mesmo você estando negativado no Serasa, no SPC e no Boa Vista. Não sei se vocês conseguem entender, mas existe sim um cartão de crédito para negativado sem ser o consignado. Galera, espero ter ajudado vocês, sei que o vídeo ficou muito longo, mas obrigado por ter ficado até o final do vídeo, muito obrigado mesmo, espero ter ajudado vocês e fui!